O Estado já é mínimo na periferia, é uma merda, e o Estado já é muito inchado para os mais ricos desse país. Mas pra mim essa visão de Estado é eficiente. Vamos acabar com o super salário do serviço público? Impedir que desembargador receba 400 mil reais por mês pra colocar na educação? Vamos acabar com a aposentadoria de 40 mil de deputado pra colocar numa renda mínima? Eu acho que essa visão, por mais que ela não seja a maioria no Twitter, ela faz sentido pra maioria da população. É. É.